O sonho, o sonho para ti, amor, e vai ser verdade, amor, a vida é igual ao sonho. Estou aqui neste palco, eu aqui sou bem mais do que eu, estou aqui neste sonho, sei bem que este sonho é só meu. Luzes, luzes, sobe o pano, estou aqui para me dar com amor, este amor do criado, sei bem que é o amor dos atores. Neste palco, dão-vos as suas almas, só para terem a grande salva de palmas. Estou aqui neste palco, eu aqui sou bem mais do que eu, estou aqui neste sonho, sei bem que este sonho é meu, este sonho é só meu. Estou aqui neste sonho. Estou aqui neste sonho é meu.